Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariana tenho uma pergunta pra você. Quanto você pesa? Você já ouviu falar aquela célebre frase, quanto mais você come, maior você fica? Será que isso é verdade? Será que isso é lenda? Eu tenho dois atletas pra vocês. Dois grandes campeões, de um grande campeonato, Mr. Santos 2017, um dos campeonatos mais tradicionais do Brasil. Um na primeira categoria, até 70 quilos. Outro na categoria mais pesada, os monstros acima de 100 quilos. Como é que é a alimentação de cada um? Como é que é a dieta de cada um? E como? Principalmente, os dois treinam. Será que um cara até 70 quilos aguenta um treino de um acima de 100? Será que o cara acima de 100 vai quebrar ele no meio? Vem com a gente que hoje o vídeo é informação, é conteúdo e motivação pra vocês. É nóis! Meu nome é Thiago Lins, sou professor de educação física, tenho 30 anos de idade, atualmente sou atleta integral médica Darkness, participo de competições da FBB na categoria acima de 100 quilos. No mês de dezembro de 2017, me consagrei campeão em duas competições, sul-brasileiro e Mr. Santos, na categoria acima de 100 quilos. Venho apresentar pra vocês aqui o meu perfil, espero que eu possa contribuir com vocês, me motivar de alguma forma. É isso aí! Sou Edson Lima, sou atleta de fisiculturismo há um ano, atualmente sou campeão Mr. Santos na categoria até 70 quilos, sou profissional de educação física, tenho em off pés normalmente 80, 82 quilos, tentando manter uma boa qualidade. De altura tenho 1,53 m, eu mesmo preparo minhas refeições e tô aqui pra mostrar um pouco do meu trabalho pra vocês e um pouco da minha rotina do dia a dia. E aí E aí Preparando meu intratreino, 10 gramas de glutamina, sempre utilizo, não deixo faltar, 10 gramas de BCAA fixe, já 40 minutos antes eu preparei o meu NeuroBust, pré-treino, desempenho e rendimento garantido e a creatina tô usando junto também com o NeuroBust, duas combinações ótimas aí, e vamos lá! Ficou bem! Galera, estamos na Academia Gaviões, na Unidade 13 de Maio, a melhor academia de São Paulo pra você fazer um bom treino. Matheus, mostra pra galera aqui ó, pesado de equipamento! Galera, qual vai ser a brincadeira? A brincadeira é a seguinte, vocês conheceram um pouco da rotina do Edson, conheceram um pouco a rotina do Thiago. O Matheus colocou aqui ó, de ladinho, como é que tá a dieta de off-season do Thiago Lins e também colocou a dieta de off-season do Edson. Então vocês conseguiram enxergar como é que é a dieta de off-season de um atleta acima de 100. E o treino? Será que o Ed vai aguentar a pancada do treino do Thiago Lins? Lembrando que Thiago Lins também foi campeão no powerlifting, agachamento, supino e terra. O bicho é um mamute pra treinar. Mas vocês vão acompanhar o treino de um a categoria de 70kg e outro acima de 100. Vamos iniciar aqui um aquecimento. Como vai ser treino de ombro, a gente tá fazendo um aquecimento pro manguito, de manguito rotador. Treino de ombro é um treino campeão em lesão aí pra galera que teve uma musculação. Então, aquecimento não pode faltar pra todos, pra ombro mais alimento. Bom, hoje o primeiro exercício vai ser a elevação lateral. Se liga na execução aí, a dica que eu dou aqui é você manter o seu corpo totalmente estático e os braços fazem o movimento. agora vamos tentar fazer com o peso dele de novo. Já aumentou pra 20kg na elevação lateral. E aí E aí E aí Bom pessoal, o melhor que a gente vai fazer aí pra finalizar o primeiro exercício, vai ficar uma técnica de carga, que é a drop set. A gente começa com a carga máxima e vai reduzindo para as menores, tá? Vamos respeitar essa sigla sete aí e vamos fazer sete repetições. Então, carga máxima até o limite, umas duas e sete pra finalizar. Bom pessoal, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos! Bom, agora a gente vai fazer um desenvolvimento mas uma pegada um pouco diferente vamos fazer uma pegada neutra aqui um pouco mais aberta para pegar mais a parte anterior do deltoide não aqui senão a gente acaba trabalhando a parte superior do peito vamos isolar um pouquinho mais o deltoide anterior por isso essa pegada aberta e neutra e aí e aí e aí e aí Matheus, como estamos aí? como é que está aí o treino? ótimo! rendimento e qualidade para um atleta que pesa 80kg em off-season em pré-conta se pesa 70kg como é que ele treina Thiagão? bom, muito bem muito bem o treino de um atleta a gente avalia muito a parte técnica e qualidade isso de repente sobra e as cargas também eu vi ele treinando ali com as cargas ali o que te fala aí? tem muito cara aí de 100kg que não bate esses pesos exatamente tentando acompanhar o cara aqui, tá difícil a cara meio desesperada do Edson mas tudo bem né? vamos embora estou aplicando essa técnica aqui no meio do treino estou com um pouco de desconforto no manguito isso aqui é uma técnica que devia bem a atenção funciona bem sempre faço ela pode fazer aí boa bom pessoal, a gente está indo para o terceiro exercício fizemos um multiventricular agora a gente costuma trabalhar bem no treino de ombro sempre pensando em como o ombro você solicita muito tríceps então a gente faz um isolado aonde não acendo tríceps um secundariamente aqui de tríceps agora a gente está fazendo outro que não vai atingir o tríceps então é legal intercalar sempre você pensar no músculo secundário e aliviar assim você vai conseguir ter um bom treino com você vai ter a sua mata com você vai ter um bom treino com ele com ele com ele com ele matéas tem um bom treino Exterior de um, lateral, frontal. Não tem problema aqui, né? A gente tá faltando tríceps aqui. Isso aí, ó. É darkness. Isso é o poder. Isso é o poder. Se ligue em darkness, integral. Um cara de até 70 vai fazer com o peso de um cara acima de 70. Vai, Ed. Qual é a sua desculpa? E aí, Thiagão? É valente ou não é? Bom, ele é bom. Valente demais, ó. Vamos, Ed. Não é à toa que é Mr. Santos. Vamos, Ed. Boa. Sozinho. Boa. Boa. Olha isso. Olha isso. Olha o corte do homem. Sozinho. Sozinho. Por que me ajudando? Tá demais. Sozinho. Vamos. Bom, galera. Agora a gente vai fazer trabalhar o posterior de ombro, que a gente não trabalhou ainda. Como a gente tá treinando o ombro. Eu treinando o anterior, parte medial. Agora um pouquinho de posterior. Vamos fazer uma super série. Junto com a elevação com o posterior de ombro. É um crucifixo inverso. Com o banco inclinado. E vamos fazer a exaustão ali na isometria. Se liga aí, galera. Essa super série aqui, o outro exercício, junto com o posterior aqui é um plus, hein? Exercício excelente. Pode fazer. A biomecânica correta. Se você souber trabalhar realmente muito articular, não precisa de muita carga. Isso não significa que você não tem que treinar com carga. Não é isso? É que o maior volume do treino, você tem que concentrar os seus esforços, é na qualidade e execução. Não deixar de lado a carga nunca também. Não tem descante. A fulatura sempre tem tensão. Por isso que a fadiga no fular. Não tem relaxamento no músculo. Sempre tensionado. Trabalha o ombro como um todo. Galera, treino finalizado e eu queria receber o feedback dos dois atletas. Ed, qual foi a sua experiência de treinar com um atleta acima de 100 quilos? Não, além do prazer que é treinar com um campeão, com o meu Thiago Lins, é uma experiência que eu não tive ainda e é muito difícil treinar com um cara que também é campeão no powerlift. Pega muito peso. Eu tentei acompanhar, mas não dá. Eu respeitei o meu limite. Mas é uma experiência sem igual e me entusiasma a treinar cada dia a mais para conseguir subir. Thiagão, qual foi a sua experiência de treinar com um atleta da categoria até 70 quilos, campeão Mr. Santos? A experiência foi ótima. Além de surpreendido, né? Que pela estatura e pelo peso, ele pega uma carga fora do comum. Está de parabéns, Ed. É muito bacana mesmo. A gente aplicou bastante técnica também, mas conseguiu me acompanhar aí na maioria das cargas. Está de parabéns mesmo. Estou impressionado, hein, Natão? Galera, dá uma força para a gente. Deixa seu like. Deixa seu comentário construtivo. Esses dois atletas aqui, acima de tudo, são apaixonados pelo esporte. E fazem para vocês. Tamo junto. Valeu. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma